Então assim, como que você faz pra vender a sua consulta sem parecer que você está vendendo? Conversa, conversar com as pessoas, tem que conversar. Pô Jeff, eu sou tímido, azar o seu, perde a timidez, simples assim a solução. Uma coisa que eu fazia mais no começo da carreira, hoje eu não faço tanto, e eu fazia isso quando eu ia entrar pra dar aula, eu praticava na frente do espelho, fazer o que? Praticava na frente do espelho, pra perder essa timidez, pra ter certeza do que eu vou falar. Então muitas vezes, até hoje, essa outra estratégia eu ainda faço. Quando eu vou explicar, vou entrar numa sala de aula pra dar uma aula de alguma coisa, momentos antes eu pego uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e desenho o que eu vou mostrar ao longo do dia inteiro. Desenho em 10 minutos assim, só pra eu formar o meu raciocínio lógico. Mas o ensaio, a prática, são fundamentais pra que você perca essa timidez e comece a conversar com as pessoas. Se você conversar com as pessoas, você vai ver que em determinado momento você vai estar vendendo a sua consulta sem parecer uma venda. A partir do momento que você tira a dúvida do tiozão, você tira a dúvida da dona Dires que a gente comentou, você tira a dúvida da água com limão das pessoas, isso atrai elas. Você consegue gerar credibilidade já tirando essas dúvidas, mas provas sociais, elas também são muito legais. Que tipo de prova social? Se aquelas pessoas que você já prestou serviço, elas estiverem falando bem dos seus serviços, isso é muito bom pra que você consiga fechar novos pacientes e também a gente tem a internet como um forte aliado. De novo, faço um apelo pra vocês, toma cuidado com o tempo que você se dedica gerando conteúdo pra internet, que muitas vezes a taxa de conversão pode ficar aquém do que você queria. E por fim, o que? Demonstre que você está disponível pra aquela pessoa pra ajudar ela. Afinal de contas, quem que é o comprador? O comprador, o cliente, é só uma pessoa com um problema. E você enquanto vendedor, sim, você é nutricionista, mas tem que pensar em vender a sua consulta. Você enquanto vendedor ou vendedora, você só tem a solução dos problemas pra aquela pessoa.